Como é o povoado em Gil d'Água, como é lá no bairro de São Francisco, como é lá no Tão Escuro, lá no povoado Morro e outro povoado. Quer dizer, o meu curso tá aparecendo. E aí eu pergunto pra cada um de vocês. E no governo passado, esse dinheiro tava onde? Porque ninguém via. Cadê a aplicação dessa escola que vocês conclamam há muito tempo? Como disse o vereador Rambo, o vereador Luiz Carlos, agora tá aparecendo. E nós vamos continuar trabalhando. Esse dinheiro é uma oportunidade. Se eu estou aqui, é porque Deus me permitiu que aqui eu estivesse. Se eu estou perfeito, é porque Deus botou a mão na nossa cabeça e indicou, colocou no coração de cada um dos cachês que eu deveria ter tido essa oportunidade. E agora, por ele, por cada um de vocês, eu tenho que atribuir tudo isso com o meu carinho, com o meu respeito e com o meu trabalho. E agora vamos começar a ver aqui, rapidinho, esse vídeo aqui. Vou até descer aqui pra todo mundo na frente. Aqui, o primeiro vídeo é um vídeo de Gaxias dizendo aqui se tem trabalho. São dois vídeos. Aqui se tem trabalho um e aqui se tem trabalho dois. Vamos soltar os vídeos aí. Gaxias, tem trabalho. É a cidade a doçando. Tem assalto, encalçamento, um brilho vazio e nada. Luz de LED na pera e a creme da alvorada. Graça da chapada, cangalhão e de Caxias. Fora e bola, beleza e virante da manaiada. Acorde o esporte, a pintura e o lazer. É na cidade sagra para mim, pra vencer. E numa multidão, venho de longe para ver. E assim...